Oi oi pessoal tudo bem com vocês vim compartilhar com vocês uma receitinha bem barato gostoso se você gosta desse tipo de vídeo já deixa um joinha quem quiser continuar a ir participando e continuar assistindo os meus vídeos se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo e bora lá receitinha do dia bom pessoal que vocês vão precisar são oito colheres de sopa aqui no caso é nescau tá aproximadamente 200 ml de leite a clara dos três ovos aqui são três gemas e aqui três claras leite um leite condensado um creme de leite e uma forma de buraco no meio para preparar a calda você vai colocar os 200 ml de leite e oito pilheres de chocolate e daqui vai lá para o fogo bom aí você coloca né e para ferver de vez em quando dá uma mexidinha e deixa aqui até engrossar e é bom pôr numa panela grande a minha panela grande porque sobe ó tá vendo se você colocar numa panela pequenininha corre o risco de derramar tá então coloque em uma panela grande e de vez em quando dá uma mexida para não queimar né quando você mexe ele desce olha a gente calda pronta olha como ficou a segunda parte é o leite condensado você coloca uma caixinha de leite né uma de leite condensado e uma de leite da mesma medida e as três gemas e daqui vai para o fogo bom pessoal então agora aqui vou mexer os três ingredientes vou fazer um creme quando estiver quase no ponto eu vou mostrar para vocês o ponto certo para a gente continuar a nossa receita bom gente olha agora tá um creme bem grosso ó parecendo um brigadeiro um beijinho você desliga o fogo e agora vamos colocar a caixinha de peraí a fumaça tá desfocando aqui agora vamos colocar a caixinha de creme de leite com o fogo desligado tá bom agora as três claras vamos bater aqui na batedeira bom gente é isso ó não precisa bater muito tá deixar só uma espuminha e aí pegamos aquele creme pronto né agora com aquele creme pronto a gente põe a clara dentro do creme mistura agora vamos colocar na cima da da cauda agora a gente vai despejar aqui e aí e aí bom feito isso vou tentar com papel aninho e vai ficar no meu congelador agora por três horas bom gente então vai ficar aqui por três horas depois de três horas vou desenformar e mostrar para vocês bom gente bom gente agora é a hora agora é a hora que meu coração fica assim ó quer fazer até fácil mas chegar a hora de desenformar a misericórdia vamos ver o que vai dar né vou pegar o doce no freezer vamos lá acompanhar bom então ficou três horas lá no freezer né no congelador na geladeira mesmo no congelador vou tirar aqui vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar né olha hein está assim bom gente agora vamos colocar aqui no prato ol um ó ó ó ó ó ó . Deu ruim aqui. Como sempre meus doces deram ruim. O chocolate ficou no fundo. Vamos no fundo o chocolate. Vê se está gostoso, não é? Está gostoso. Mas deu errado. Mas é assim que faz. Na hora de desenformar deu errado. E ficou assim. Meio bagunçado, não é? Triste. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Olha o doce de chocolate. Olha como ficou. Ficou feio, não é? Mas ele está gostoso. Se alguém quiser fazer aí. Olha. Por algum motivo ele deu errado. Deixa eu colocar aqui no prato. Acho que o chocolate tinha que ficar mais mole, né? Acho que o chocolate ficou duro. Ai deu ruim gente, olha. O filhinho está comendo. O filhinho está comendo. Está gostoso, filho? Está. Você zoeira? Está bom. Ele estava com o copo cheio. Está acabando. E aí eu liguei. Cheio. Tu que encheu para falar. Ainda falou que ia me dar 20 reais. Bom gente. Então está uma delícia. Ganhou 20 reais para comer o doce. Bom gente. Deu errado, né? Mas é. É isso. Nem sempre dá certo. Mas é desse jeito que faz. Deixa a calda um pouquinho mais mole. Vocês viram que o chocolate ficou no fundo. Então acho que o problema foi a calda. Ficou muito duro, né? E o restante está assim. Vou comer porque não está ruim. Só deu errado. E é isso ai. Quem achou engraçado. Não achou bom, né? Quem achou engraçado. Dá um joinha ai. Quem quer ver mais palhaçada. Se inscreve aqui no canal. Vamos para a próxima. Tchau.